Registre as presenças dos deputados Cássio Soares à distância, Roberto Andrade, Elita Arquínio, Ulisses Gomes e Guilherme da Cunha. Agradeço as presenças, mas nós vamos suspender a reunião exatamente para que haja entendimento entre nós, e estamos aguardando as providências também da nossa assessoria, que está providenciando todo o material para que a reunião possa prosseguir. Então, estão suspensos os nossos trabalhos por tempo ainda indeterminado. Projetos à apreciação do plenário. Projeto-Lei nº 3568-2022, em segundo turno, de autoria do governador Romeu Zema Neto, que dispõe sobre a revisão geral do subsídio e do vencimento básico dos servidores públicos, civis e militares, da administração direta, autárquica e fundacional do Poder Executivo, e altera a lei delegada, nº 37, de 13 de janeiro de 1989. A presidência avoca para si a relatoria da matéria e determina a distribuição em avulso do parecer. Agradeço a presença de todos, a tolerância, nessa espera, que nós passamos aqui muito tempo, na espera de continuar a reunião, e cumprida a finalidade da reunião. A presidência agradece a presença, mais uma vez, dos parlamentares, convoca os membros para a próxima reunião extraordinária, a ser realizada amanhã, agora tem uma alteração, às 9 horas, com a finalidade de apreciar o PL 3568-2022. Desconvoca os membros para a reunião extraordinária a ser realizada amanhã, às 8 horas. horas, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Portanto, não é mais 8 horas, será às 9 horas. Muito obrigado. 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 Obrigado.